Olá, pessoal! Vamos dar uma olhada nas notícias de hoje de uma forma mais leve e descontraída? Mega-operação da PF contra golpistas do 8 de janeiro. Hoje, a Polícia Federal realizou uma verdadeira caça ao Tesouro, mas o alvo eram os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Nesse dia fatídico, as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas, um ataque que chocou o país. A operação de hoje cumpriu 209 mandados de prisão em 18 estados e no Distrito Federal. Até o início da noite, 49 pessoas foram capturadas, mas 160 ainda estão foragidas. O detalhe curioso é que, segundo as investigações, pelo menos 65 desses fugitivos estão na Argentina tentando pedir refúgio. Parece roteiro de filme, não é? Os crimes associados a esses indivíduos incluem abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração de bens especialmente protegidos. A nova fase da Operação Lesa Pátria aponta que muitos alvos descumpriram medidas cautelares judiciais, como a violação de tornozeleira eletrônica e a mudança de endereços sem comunicação prévia. O Ministério da Justiça já está trabalhando para pedir a extradição dos fugitivos na Argentina. Ataque de Israel à escola da ONU em Gaza Uma notícia triste que veio hoje de Gaza. Uma escola da ONU foi bombardeada resultando em 40 mortes, incluindo 5 crianças e 74 feridos. O ataque, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, foi devastador. O exército israelense afirmou que o alvo eram 20 a 30 terroristas do Hamas presentes no local, mas a UNRWA, agência da ONU para refugiados, negou essa informação, afirmando que a escola abrigava 6 mil palestinos deslocados pela guerra. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou a ação, lembrando que prédios da ONU são invioláveis. A situação na região continua extremamente tensa. Restaurantes brasileiros entre os melhores do mundo. Agora, uma notícia para dar água na boca. Dois restaurantes brasileiros foram reconhecidos no prestigiado ranking The World's 50 Best Restaurants, de 2024. A Casa do Porco, em São Paulo, na 27ª posição. O Tec, no Rio de Janeiro, na 37ª posição. O anúncio foi feito em Las Vegas. E o primeiro lugar ficou com o restaurante Desfrutar, em Barcelona, conhecido pela culinária de inspiração mediterrânea. Uma grande conquista para a gastronomia brasileira. Foto mais engraçada de pets de 2024. Para fechar com uma risada, o Comedy Pet Awards revelou as fotos de pets mais engraçadas do ano. A grande vencedora foi Não é só para gatos. Uma foto hilária de um cachorro tentando passar por um portão exclusivo para gatos. O prêmio de 500 libras foi para uma britânica que capturou esse momento cômico. Outros finalistas tinham títulos igualmente engraçados, como Dancing Queen e Burrinho Cansado. Dá para imaginar a cena, né? Dica de podcast Para quem gosta de se informar sobre saúde e bem-estar, o episódio de hoje do podcast do G1 fala sobre os riscos de tratamentos estéticos com a médica Lília Guadainhin, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Vale a pena conferir. Essas foram as principais notícias de hoje. Fiquem ligados e até a próxima. Brigadeirão da Morte 2 Cigana presa cobrava até 18 mil reais por amarração. A continuação do Brigadeirão da Morte envolve uma cigana que foi presa por cobrar até 18 mil reais por amarrações amorosas. Será que ela estava tentando juntar dois corações ou só amarrando confusão mesmo? A prática, envolta em mistério e controvérsia, acabou levando à sua prisão, revelando um esquema que mais parece saído de uma novela. Olimpíada de Matemática. Você acertaria a questão do Pinóquio? Você sabia que até o Pinóquio está na Olimpíada de Matemática? Uma das questões desafiou os participantes com um enigma sobre o famoso boneco de madeira. A pergunta envolvia lógica e raciocínio, do tipo que faz você coçar a cabeça e se sentir um verdadeiro gepeto tentando criar vida através de números. E aí, será que você acertaria? Ufólogo, condutor de cães, hidrojatista. Governo atualiza lista de profissões. O governo atualizou a lista de profissões e entre as novidades temos ufólogos, condutores de cães e hidrojatistas. Parece uma lista de super-heróis, não? Enquanto o ufólogo investiga objetos voadores não identificados, o condutor de cães treina nossos amigos peludos e o hidrojatista trabalha com jatos d'água de alta pressão. Cada um na sua especialidade, todos essenciais. Câmara. Nicolás Ferreira comete novo ato de transfobia contra Érica Hilton. O deputado Nicolás Ferreira está novamente no centro de uma polêmica, cometendo mais um ato de transfobia contra Érica Hilton. O clima na Câmara esquentou, lembrando mais uma vez a importância do respeito e da igualdade no ambiente político. Bate-boca, agressão. Lembre as tretas entre Nicolás e Janones. E por falar em tretas na Câmara, quem não lembra dos embates épicos entre Nicolás Ferreira e André Janones? Foi um verdadeiro UFC político, com direito a bate-boca e acusações. Parece até que estão ensaiando para um reality show, tamanha a intensidade das discussões. Primeira mulher a acumular 0,5 trilhão. Quem é? Quem será a primeira mulher a acumular 0,5 trilhão? Não é pouca coisa. Esse marco histórico coloca essa bilionária em um patamar inacessível para a maioria de nós, meros mortais. Ela deve estar rindo à toa. Ou a trilhão. Rival de Shopee e AliExpress. Gigante Temu inicia vendas no Brasil. A gigante Temu chegou ao Brasil para rivalizar com Shopee e AliExpress. É mais uma opção para os amantes de compras online. Prepare-se para mais cupons, promoções e aquela desculpa perfeita para gastar um pouquinho mais. Bad Boys. Até o fim. Filme salva a série com humor e boa ação. G1 já viu. O novo filme Bad Boys Até o Fim chega para salvar a série com uma mistura de humor e ação. Will Smith e Martin Lawrence estão de volta, prometendo arrancar risadas e adrenalina. O G1 já conferiu e garante. Vale a pena. Will Smith Baiano. Influenciador faz sucesso e tem quase 500 mil seguidores. Conhece o Will Smith Baiano? Esse influenciador está bombando nas redes sociais com quase 500 mil seguidores. Ele traz o carisma e o bom humor da Bahia para o mundo digital, conquistando fãs com sua personalidade contagiante. Paraisópolis. A ação da PM termina com suspeito morto e policiais baleados. Em Paraisópolis, uma ação da PM terminou de forma trágica com um suspeito morto e policiais baleados. A situação na comunidade segue tensa, destacando a necessidade de ações mais seguras e eficazes para todos. Garotos de programa. Homens são presos no Rio por chantagear clientes. Eles usavam informações pessoais para extorquir dinheiro, transformando um serviço consensual em um pesadelo financeiro para suas vítimas. Dia D. A história do único brasileiro na data que mudou a Segunda Guerra. No dia D, o desembarque na Normandia, houve um único brasileiro que participou dessa data histórica. Sua história de bravura e coragem destaca o papel do Brasil na Segunda Guerra Mundial e inspira gerações. Após seis meses internada, Cláudia Alencar deixa o hospital sem sequelas. Depois de seis meses internada, a atriz Cláudia Alencar finalmente deixou o hospital sem sequelas. Uma vitória emocionante que traz esperança e alegria para seus fãs e familiares. Enchentes no RS. Lula anuncia duas parcelas de salário mínimo para 430 mil. Diante das enchentes no Rio Grande do Sul, o presidente Lula anunciou duas parcelas de salário mínimo para ajudar 430 mil pessoas afetadas. Uma medida importante para apoiar quem foi duramente atingido pelas chuvas. Brasília. STF assina parceria com seis plataformas para combater desinformação. Em Brasília, o STF assinou uma parceria com seis plataformas digitais para combater a desinformação. Uma iniciativa crucial para garantir que informações corretas e verificadas cheguem ao público. SP. Justiça nega pedido de militão para proibir que Caroline falasse sobre ele. Em São Paulo, a justiça negou o pedido do jogador militão para proibir que sua ex, Caroline, falasse sobre ele. O tribunal decidiu a favor da liberdade de expressão, deixando o caso aberto para futuras discussões. Cachoeira fake? Visitante descobre segredo em ponto turístico na China. Imagine a surpresa de um visitante ao descobrir que uma cachoeira famosa na China era... Fake. A estrutura era artificial, construída para atrair turistas. Uma verdadeira pegadinha do turismo moderno. Essas foram as notícias de hoje, pessoal. Fiquem ligados e até a próxima!